O Rivelino que foi revelado no Corinthians e depois foi jogar no Fluminense, onde recebeu o apelido de Curió das Laranjeiras, é também um símbolo do timão, né? Maurício, o que pouca gente sabe é a razão, né, desse apelido. Curió. Curió, exatamente. O Riva, além de craque da bola, Maurício, ele é um passarinheiro de primeira. Pensa num cara que tem história pra contar. Um dos maiores ídolos de todos os tempos do Corinthians e do Fluminense. Campeão do mundo jogando ao lado de um tal de Pelé. Ah, e inventor, além de tudo. Sabe aquele drible que desmoraliza o marcador e deixa o torcedor feliz da vida? Pois é, o elástico saiu da cabeça e da perna esquerda desse senhor bigodudo aí. Bons tempos, mas hoje vamos mostrar um outro lado do Riva. Além de guardar lembranças da época em que brilhava no Corinthians e na seleção, a gente descobriu que ele guarda também uma paixão de muito tempo. Hoje o Riva vai falar um pouquinho sobre... O que é essa, Riva? Além de bola, gostava de passarinho? A bola já acabou faz tempo, né? Realmente, essa aqui não acaba nunca. Acho que até quando eu estiver vivo, os pássaros fazem parte da minha vida. Mas não é assim, gosta, tipo, tem uma gaiolinha. Não, dá pra escalar um time só de passarinho. Lá em casa eu tenho quatro. Quatro em casa? Eu tenho quatro. Aqui eu tenho mais quanto? Eu tenho mais... Acho que aqui eu tenho mais oito. Oito com quatro são doze. Tenho no sítio... Tenho quinze. Quinze passarinhos. Quinze passarinhos. E é bom deixar claro, tudo legalizadinho pelo Ibama, apenas animais comprados de criadores. O Riva, acima de tudo, é amante da natureza. Eu tenho a minha carteirinha, tenho a minha listagem. Fica quieto. Rivelin não leva o negócio a sério. Tão a sério que conhece o canto de tudo que é passarinho. Esse picharro eu gosto porque são repetidor de nota. Porque esse aqui, o segundo canto dele, dá três notas e boi. Você vê que tem papi, fi, alfi e o boi, né? O outro também, ó. Papi, fi, alfi e o boi, né? É praticamente uma enciclopédia de passarinho. Você pergunta e ele imita, quer ver? Coleirinha, Rivelin não. Como é que o coleirinha faz? Antigamente era tui, 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 zão, 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 né? Hoje eles criaram uma terceira nota. Porque vai tui, tui, zão, 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 zão. Só que até uma caidinha, sabe? O tanto é que a pina do meu celular, se você fizer tocar, é o canto do coleirinha. Mas é o seu coleirinha? É lógico. E que não confunde não quando você está em casa? Será que é o passarinho? Às vezes confunde. Ele é tão profissional no negócio que tem até um aparelhinho de som o que estimula os passarinhos a cantarem corretamente. De jogador, ele passou a treinador de aves. E não ri não, porque tem até campeonato dessas coisas. Eu já participei de torneio, ganho da terra, já ganhei troféu. Mas hoje em dia o ex-jogador se aposentou também da carreira de passarinheiro. Só cria por hobby. E o mais novo xodó tem tudo a ver com futebol. É uma homenagem ao time que o revelou. O jogador que fez história no Corinthians, até o papagaio é meio preto e branco, Riva? É preto e branco, lógico, é ser corintiano. Quem está acostumado a ver um papagaio, olha assim o preto e branco, fala assim o Riverino pintou o papagaio. Não, 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 é que eu não sou chegado ao verbo. Sou chegado só o preto e branco. A Lola é uma espécie de papagaio do Congo, já nasceu com essa cor. O Riva não precisou pintar. Se bem que quando o assunto é passarinho, ele não mede esforços. Se eu pensar hoje que eu gastei em passarinho, se eu somasse tudo, acho que eu tinha mais, se Deus quiser, que uns quatro, cinco apartamentos, aí é mais. Rivelino já teve um dos passarinhos mais caros do Brasil. Eu tive um curió, tive um curió que foi o maior curió do Brasil, chamado Ciborgue. Ele é o concurso, tinha música com ele, tinha uma praça no nome dele. Quando eu levava a vez no torneio só pra ir fazer a exibição, o Brasil todo sabia, todo mundo vinha ver, vinha do mundo, do Brasil todo pra ver o passarinho cantar cinco minutos o Ciborgue. Quem foi maior, o curió cantando ou o Riverino jogando? O curió cantando. Foi maior. Eu não acredito que era o Ciborgue. Ele parecia um francicinato. Sabia que tive que cantar. Ele olhava pra cá, acomodava e começava a cantar. Aí os caras batiam palma pra ele. Como bateram palma pra ele nos campos. Rivelino, o craque dos gramados que sabe tudo de passarinho. Só não me venha com história de papagaio convencional, hein? E papagaio verde não entra aqui não. Papagaio verde não, só prender Lula. É nóis, fala, é nóis.